Hoje estarei falando sobre o dízimo e oferta, mas não defenderia o fato de que é ou não obrigatório. Na verdade, eu vou dizer o porquê o dízimo e porquê eu oferto. E gostaria que você usasse os meus motivos como um exemplo de dizimar ou não. Eu não dízimo porque eu me sinto obrigado. Eu não dízimo porque um pastor disse que é obrigatório. Eu não dízimo porque eu acho que serei condenado se eu não dizimar. Eu entrego meu dízimo porque eu tenho a convicção que, por mais que eu tenha me esforçado muito e por mais que eu tenha trabalhado muito, aquilo que eu recebi não vem de mim. Pois eu tenho a certeza de que foi Deus que me deu aquele emprego. Que é Deus que me dá ânimo para acordar cedo. Que é Deus que me dá forças para trabalhar. Pois todo esse esforço não vem de mim, mas vem dele. Quem me conhece sabe que eu sou preguiçoso pra caramba. E se dependesse de mim, eu ficava o dia todo deitado na cama. Então, tudo isso vem dele e não de mim. E quando eu pego aquele dinheiro e dízimo, estou fazendo isso para mostrar pra Deus que eu reconheço que aquilo que eu recebi eu não mereço. Pois não veio de mim, mas veio dele. E quando eu separo 10% daquilo que eu recebo para entregar a ele, é uma forma que eu tenho de agradecer a ele o que ele me deu. Eu tenho a convicção que aquele dinheiro não me pertence. Pertence a Deus, pois foi ele que me deu. E além de dizimar, eu atiro até mais um pouco para ofertar. Eu não dou tudo como eu deveria. Pois se Deus me deu, é porque ele sabe que eu preciso daquele dinheiro. Como realmente preciso. Para pagar as minhas contas, minha faculdade, comprar alguma coisa pra dentro de casa, e entre outras coisas. Ainda mais que mesmo eu dando tudo que eu tenho, ainda seria pouco. Comparado a tudo que ele fez e ainda faz por mim. E quando eu dizimo, é como uma forma de gratidão. E não de obrigação ou medo de ser condenado. Agora, vamos lá. Tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Pode ficar tranquilo que eu não vou dizer que o dízimo é obrigatório. Que você está roubando de Deus, se não dizimar. E muito menos que você será condenado por isso. Então, primeiro. Não. O dízimo não é uma obrigação de Deus exposta na Bíblia. Existe um contexto nos versículos que as pessoas usam para justificar isso. Mas não irei entrar nesse caso. Segundo. Não. Você não está roubando de Deus, se não dizimar. Pois o que ele te deu, é seu. E se ele te deu, é porque ele sabe que você precisa daquele dinheiro. E terceiro. Não. Você não será condenado se não dizimar. Todas as pessoas que afirmam isso, estão desmerecendo a cruz de Cristo. Ora. Se eu não dizimar, serei condenado? E o sangue, a morte e a ressurreição de Cristo? Como fica? A salvação é pela fé, como a Bíblia afirma. Quando uma pessoa afirma que quem não dizima vai ser condenado, ele está dizendo que a salvação se baseia em uma compra, da qual você paga 10% daquilo que você recebe até o final da sua vida. Aí sim, você será salvo. E isso é totalmente um absurdo, uma pessoa afirmar isso. Pois a própria Bíblia diz que a salvação vem pela graça. E que é um dom de Deus. Então, fica tranquilo se você não dizima. Porque você não está roubando de Deus. E muito menos será condenado por isso. Mas, existe uma coisa nisso. Quando você não dizima, você está dizendo para si mesmo e para Deus, que aquilo que você recebeu foi por mérito seu. Que foi você que trabalhou muito e que Deus não teve nada a ver com aquilo. E é isso o que você estará demonstrando para Deus. E se você é assim, me desculpe. Mas acredito que o Espírito Santo não esteja em você. Pois se tivesse, você entenderia que tudo que você tem não veio de você, mas veio de Deus. E assim, você seria grato pelo que tem. Então, você não só dizimaria, como daria muito mais. Então, pense sobre isso.